Muita gente tem me perguntado em relação ao TAF, que é o Teste de Aptidão Físico, para você poder trabalhar nos Correios. Mas Eduardo, eu nem sabia que tinha teste físico nessa prova. Pois fique sabendo, além da sua prova objetiva de múltipla escolha, você também passará por um teste físico em caráter eliminatório. Mas Eduardo, é para todos os cargos? Não é para todos os cargos, inclusive nesse vídeo aqui, eu vou mostrar na tela para você quais são os cargos que serão aplicados nesse teste físico e também quais são as regras e os exercícios que você tem que aplicar lá no dia do seu teste para poder ser aprovado nesse concurso. Ah, e a propósito, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já entrou no meu grupo exclusivo do WhatsApp? Ainda não? Você está de sacanagem comigo? Você não sabia que eu vou fazer um mega aulão online e 100% gratuito, ensinando para você todo o passo a passo e toda a estratégia de como estudar para esse concurso? Você não sabia? Então você está vacilando. Entra no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários, para você ser reportado para o meu grupo exclusivo no WhatsApp. Lá dentro eu vou passar muito mais informações e notícias sobre esse mega aulão. Vale muito a pena você conferir, porque eu tenho certeza que ele vai ser um divisor de águas na sua preparação. Bem, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam entender, o teste físico não é aplicável para todos os cargos dos correios. Se a gente tomar como referência o último edital de 2011, foi aplicável apenas para dois cargos, que é o cargo de carteiro e o cargo de operador de triagem transbordo. Ou seja, para o cargo de atendente comercial, não é aplicável o teste físico. Fechou? Primeira coisa que você precisa entender. Segundo, só vai ser feito o teste físico se você for aprovado na prova objetiva. Não tem como você participar do TAF sem ter sido antes aprovado na prova objetiva de múltipla escolha com 60 questões. Beleza? Terceiro ponto que você precisa entender é que o TAF, o teste físico, é em caráter eliminatório. Ou seja, se você não cumprir as exigências dos exercícios passados para você no dia, você será eliminado do concurso. E quais serão os testes físicos que você vai ter que realizar no seu TAF? Primeiro, teste de barra fixa. Dois, teste de corrida de 12 minutos. E terceiro, teste de dinamometria. Bem, então vamos começar a falar sobre o teste de barra fixa para homens, tá bom? Porque o teste para homens e mulheres são poucos diferentes aí em relação a algumas regras, tá? Eu deixei ticado de amarelo aqui uma informação muito importante, vamos lá. Ao comando em posição, o candidato deverá pendurar-se na barra com pegada livre, seja ela pronada ou supinada. Eduardo, mas o que seria uma pegada livre pronada? Simples, você pode pegar a barra com essa parte da frente da mão, tá? Então você vai lá e se pendura na barra. Ou supinada, você vai virar a sua mão e vai pegar na barra desse jeito aqui, beleza? Pronada é pegar de frente e supinada é pegar o inverso, né? De costa, beleza? E braços estendidos podendo receber ajuda para atingir essa posição, devendo manter o corpo na vertical e sem contato com o solo. Ou seja, você vai ter que parecer uma minhoca lá na barra fixa, todo esticado, braço esticado, corpo esticado. Você pode receber um impulso, né? Uma ajuda ali só para subir, para se pendurar na barra. Mas dali para frente, os seus pés não podem mais tocar o solo depois que você tiver com o seu corpo na vertical todo esticado, beleza? Ao comando iniciar, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até o queixo ultrapassar a parte superior da barra. Em seguida, estenderá novamente os cotovelos até a posição inicial. Ou seja, você vai estar esticado, você vai subir com o queixo acima da barra. Não pode encostar o seu queixo na barra, porque senão você vai perder aquela chance ali. Então o queixo tem que passar na barra. Passou? Aí sim você vai voltar na sua posição inicial, que é o corpo na vertical, todo ele esticado. Agora presta bastante atenção nessa informação. O candidato deverá realizar no mínimo três flexões completas para ser considerado apto. Ou seja, você vai estar com o corpo todo esticado, você vai subir na barra e depois descer no ponto de partida inicial. Quando você subir e descer, aí sim vai ser considerado uma flexão de barra, ok? Você tem que fazer no mínimo três para ser aprovado nesse tipo de teste. Aquele que não atingir a performance exigida na primeira tentativa, será concedida uma segunda tentativa após cinco minutos da realização da primeira, podendo reverter a sua situação inicial. Ou seja, você foi lá, subiu a primeira vez, né? Deu certo. Quando foi subir a segunda já foi morrendo. Quando foi subir a terceira, acabou a força, né? Você não conseguiu. Então depois de cinco minutos, aí sim você vai ter uma segunda tentativa de poder fazer as três flexões de barras. Eduardo, e se eu não conseguir na segunda tentativa? Se você não conseguir, você está automaticamente eliminado. Agora presta bastante atenção que a barra fixa para mulheres, tá bom? Para o sexo feminino. As regras praticamente são as mesmas, né? De estar com o corpo esticado, não pode encostar o queixo na barra, tem que subir, tudo bonitinho. Só que ao invés da mulher fazer três barras fixas, né? Ela vai ter que fazer o quê? Segurar por dez segundos, tá? Então ela vai ter que permanecer na posição, no mínimo, dez segundos. Então vai estar com o corpo esticado, vai subir, né? Com o queixo acima da barra e segurar durante dez segundos. A candidata que mantiver a suspensão por, no mínimo, dez segundos será considerada apta. Então ao invés da mulher ter que fazer três barras fixas, ela vai ter que subir e segurar durante dez segundos. Se ela conseguir, ela foi aprovada nesse teste. Ah, Eduardo, mas e se eu não conseguir segurar os dez segundos? Vai ser concedida uma segunda chance depois de cinco minutos que você fez a sua primeira barra, tá bom? Se na segunda chance você também não conseguir segurar os dez segundos, você estará automaticamente eliminada. Agora em relação ao teste de corrida de doze minutos, também existe uma pequena diferença entre o teste, né? De homens e também de mulheres. Então todos vocês que vão fazer o teste de corrida, seja homem ou mulher, vocês vão ter o tempo limite, o tempo máximo de doze minutos pra poder realizar essa prova, ok? Não é doze minutos e cinco segundos, não é doze minutos e quinze segundos, não é doze minutos e meio, é doze minutos cravados, beleza? Os homens vão ter que percorrer a distância mínima de dois mil e duzentos metros em doze minutos. Então somente para os homens vão ter que percorrer a distância mínima de dois mil e duzentos metros. Mas Eduardo, eu posso ir caminhando? Pode. Eduardo, em qual velocidade eu tenho que correr durante esses doze minutos? A velocidade que você quiser. Inclusive, você pode fazer pausas. Ah, então a cada quinhentos metros eu vou descansar um minuto. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Se você quiser parar, tipo assim, cinquenta vezes, você vai parar. Só que no final de tudo, né? No final dos doze minutos, você tem que percorrer no mínimo dois mil e duzentos metros. Agora, a distância mínima percorrida para as mulheres é de mil e oitocentos metros dentro desses doze minutos. Então o tempo não vai ser diminuído ou acrescido só porque é mulher, tá bom? Homens e mulheres vão percorrer durante doze minutos, só que os homens dois mil e duzentos metros e as mulheres mil e oitocentos metros. E claro que pela lógica, se você homem ou mulher não conseguiu percorrer essa distância mínima exigida pela banca, né? Dentro dos doze minutos, você está automaticamente eliminado ou eliminada desse concurso. E o terceiro e último teste que você tem que realizar para poder ser aprovado nesse concurso dos Correios é o teste de dinamometria, que é o teste de força muscular. Detalhe bem importante, esse teste será realizado após duas horas do término da realização do teste de corrida de doze minutos. Por quê? Porque geralmente quando você vai correr doze minutos, principalmente para quem não tem muita prática, cara, você vai perdendo as suas forças, né? Você precisa ali de um tempo para poder recuperar as suas energias, o seu fôlego e principalmente as suas forças para depois fazer o teste de dinamometria. Eduardo, mas explica para mim como que vai ser esse teste de dinamometria. Vamos lá. São três aparelhos diferentes, tá bom? Você vai pegar o dinamômetro manual, o dorsal e o escapular. O manual tem capacidade máxima de carga de 50 kgf, que é o kgf, tá? O dorsal 200 kgf e o escapular 50 kgf, beleza? Você vai ter três tentativas em cada aparelho, ou seja, três tentativas no dinamômetro manual, três no dorsal e três no escapular. Se você conseguir atingir a quilograma força mínima que é exigida aqui no seu edital, aí sim você estará apto e será aprovado nesse concurso dos correios. Agora, segundo as regras aqui, também temos alguma diferença para homens e mulheres, tá? Vamos ver. Para a dinamometria manual, o desempenho mínimo para aprovação do homem é 35 kgf e das mulheres 30 kgf. Já para a dinamometria escapular, para os homens 30 kgf e as mulheres 35 kgf. E por último, na dinamometria dorsal, os homens têm que fazer no mínimo, tá? 90 kgf e as mulheres, no mínimo, 80 kgf. Então, vocês homens ou mulheres, se atingirem o kgf mínimo exigido no edital, vocês serão aprovados nesse concurso dos correios. Mas, Eduardo, ficou um pouco complicado agora entender esse negócio de dinamômetro manual, dorsal, escapular. Como que funciona esses aparelhos? Eu fiz questão de trazer aqui para vocês um exemplo, tá bom? De alguns dinamômetros. Esse dinamômetro que vocês estão vendo aqui do meu ladinho agora é o dinamômetro manual, tá? Então, você vai pegar lá, né? Vai pegar aqui, ó, com a sua mão e vai apertar ele, tá bom? Esse dinamômetro é um dinamômetro digital, tá bom? Mas também tem o analógico. Você vai apertar ele e ele vai medir a sua KGF força, tá? Então, tem lá no edital, tudo bonitinho, acabei de falar para vocês, o mínimo de KGF para homens e para mulheres. Então, a partir do momento que você apertar, se você atingiu o KGF mínimo, você está apto e será aprovado nesse concurso. Já o dinamômetro dorsal é esse daqui que vocês estão vendo na tela agora, tá? Você vai subir em cima desse aparelho do jeitinho que está aí, com os dois pezinhos assim, bem juntinhos. Vai ter uma alavanca, tipo uma alavanca mesmo, e você vai ter que, o quê? Puxar essa alavanca para cima, tá? Conforme você faz a força para cima, ele vai dar o KGF força. Se vocês atingirem o mínimo, tá bom? O KGF exigido no edital, vocês também serão aprovados nesse concurso dos Correios. É como se fosse um aparelho, né? Um exercício terra, né? Que a gente faz na academia, só que aí é feito no dinamômetro dorsal. E por último, nós temos o dinamômetro escapular, tá bom? Que é esse aparelho que vocês estão vendo aqui agora. Então, você vai segurar com as duas mãos aqui e vai o quê? Esticar ele, né? Vai puxar, né? Braço direito para o lado direito, braço esquerdo para o lado esquerdo. E a partir do momento que você exerce essa força, ele também vai dar lá no reloginho o KGF força. E se você atingir, mais uma vez, o mínimo exigido para homens e mulheres, aí sim, você será aprovado nesse concurso dos Correios. E só lembrando que o teste físico dos Correios é de caráter eliminatório. Ou seja, você pode ter sido aprovado na prova objetiva, só que se você não for apto, né? Nesses três testes, você será eliminado automaticamente desse concurso dos Correios. E só lembrando que o link para o meu grupo exclusivo do WhatsApp está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Clica no link, você vai ser reportado para o meu grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu vou passar muito mais notícias e informações sobre o Megalong que eu vou fazer no próximo mês, te ensinando o passo a passo de como ser aprovado nesse concurso. Não perde tempo e clica no link abaixo. E aproveitando que nós estamos falando de comentários, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre o teste físico dos Correios. Você acha que é muito difícil, muito complexo ou está tranquilo, está suave de você realizar todos os três testes? Deixa aqui embaixo nos comentários porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos, tamo sempre junto. Até mais. Valeu! Tchau! Tchau!